Eu não vou mais poder gravar contigo, viu? Oi, bonitas e bonitos! Estou aqui invadindo o canal da Giovanna! Por quê? Hoje eu vou aprontar com ela algo que ela jamais está esperando. Eu vou falar pra ela que eu não vou mais gravar com ela. A Giovanna, ela sempre vem aqui em casa, toda semana, pra gravar comigo. Toda, toda semana. E eu vou falar que eu já não aguento mais, tá tirando a minha privacidade. Tá enchendo o saco, eu não tô mais afim. O conteúdo que ela faz já não é mais, muito a minha cara. Enfim, eu quero ver a reação da Giovanna em dizer isso. Agora ela tá chegando pra gravar aqui em casa, tá? Como sempre, ela sempre vem aqui pra gravar. E eu já vou deixar a Camila ligada pra fazer essa troll pro canal dela, tá? Vou falar pra ela que eu não quero mais gravar pro canal dela. Eu não quero mais que ela apareça no meu canal. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Vou esperar ela aqui a chegar. E eu vou deixar a Camila lá na sala, tá bom? Pra gravar tudo pra vocês. Ah, vamos esperar. Vou esconder a câmera aqui na sala. E vou sentar pra conversar com a Giovanna, tá? E vou começar a troll. Então deixa muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal da Gil. Lembrando que esse vídeo é pro canal da Giovanna. E bora lá. Bora lá. Vai, gente, tá? Oi, gente. Vai, isso, vai. Ih, vai. Ela rasgou esse bicho, né? Tu comprou, ela teve na tua história. Tu comprou, ela já rasgou. Ela rasgou isso. Oi, gente. Ai, meu amorzinho, meu amorzinho, meu amorzinho. E aí? Senta aí, que a tá com vocês, Liz. Vem, meu amor. What? Vem aqui. Meu, a Liz tá muito grande, cara. Vem aqui mais perto de mim. Só não pode babar, Prima. Ela tá com a moleta urbana. Você é muito bonita, Liz. Eu... É... Liz. Pode falar, que a mamãe vai comer. Que careça de quem morreu. Calma, eu tô triste. Por quê? Porque eu vou ter que dar uma notícia pra vocês, não é muito boa. Eu não vou mais poder gravar contigo, Liz. Por quê? Ah, porque elas... Nesses estudos, elas não estão mais gostando de ti. No canal, entendeu? Tá, daí por causa disso, você não vai mais gravar comigo, né? Não. Eles não estão mais gostando de ti. E eu também não quero mais gravar pro teu canal, sabe? Eu não tô afim de gravar, não identifico mais pro teu conteúdo, entendeu? Sério, Mariana? É mentira, né? Não é mentira. Não é mentira, não. Eu vou gravar com a Dani, que eu acho que tu já cresceu muito, sabe? Agora o meu público tá muito na idade da Dani, entendeu? Daí eu também não quero mais participar do teu canal. Porque eu não tô afim mesmo, assim, sabe? Tô... Já enjoei, assim, sabe? De o que eu... 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 Tá brincando, né? Não, não tô brincando. Não tô brincando mesmo. Não tô brincando mesmo, é de... Vamos conversar, tipo, de adulto pra adulto, assim, sabe? Tá, Morgana, mas tá aí, assim... Já enjoei, já enjoei, Gil. É muita trollagem, é muito desafio, muita coisa. Já enjoei, sabe? Já enjoei, assim. Eu vou começar a gravar na vídeo sozinha. Tá, é, a ideia de que tu já enjoou, a gente vai começar a expulsar as pessoas que estão não desde o início, mas relativamente falando contigo. Não, não, não é expulsar. Mas é que é tipo assim, eu não sei se tu entende, ó. Para, Lu. Para. Chega! Eu não sei se tu entende, mas é que o YouTube, ele muda muito, né? Tudo tempo, da hora. E eu enjoei, assim, do conteúdo que a gente tava fazendo. E eu tô pensando em gravar sozinha. Tipo, saiu, assim, sabe? De vez em quando chamar a Dani pra gravar. Mas tem mais pra minha rotina com o meu cachorro, gravar com ele e tal. Meio que vocês... Saem do canal, entendeu? E daí justamente também eu não quero mais gravar mentindo no teu canal, entendeu? Eu me identifico mais com o teu canal. Eu entendo. Eu acho que o meu canal é muito chato. Você tá brincando? Não, tô brincando. Se eu tivesse me engano, eu acho que eu ia tá assim. Eu ia tá rindo, você. Eu não consigo fazer. Olhar pra tua cara sem rir. Engano do céu. Tu tá falando pra mim e na minha cara que o meu canal é chato. Ah, e é chato, Gil. Tu que me ajuda no meu canal? Por que que é chato? É chato. Você vê a mesma coisa. Só trollagem, trollagem, trollagem. Tá, mas é o que o pessoal pede. Eu peço pra eles que querem, eles falam trollagem. O que eu posso fazer? Menos assim, eu não tô mais me sentindo bem. Eu acho que a partir do momento que tu faz uma coisa que tu não se sente bem, você não se sente você mesma, acho que você tem que se afastar, assim, sabe? Se eu não tivesse falando sério, aí tá rindo, porque eu não consigo olhar na tua cara e te digo, Sari, que você não vai se derrubar comigo. Hoje eu tô com dor de cabeça, tô com muito sono, tô muito mal, assim, não tô afim de gravar, entendeu? Hoje também. Tá, então, por que que você amou a gente aqui? Tô só pra casa. Hã? Você amou só pra isso? Não, porque a Bruna tá vindo pra gravar com vocês, ela vai gravar com vocês. Eu não. Tá, então agora você vai gravar mais três, e aí que eu vou falar pras pessoas. Ah, fala que... Que a Morgana abandona a gente, que vai ela resolver desprezar, porque agora ela tem tudo que ela quer e ela resolveu mais pessoas. Não, não vai resolver desprezar, entendeu? É, sim, Morgana. Eu quero gravar com o teu sozinha, tipo, só eu não. Tá, beleza, de boa, mas aí por que tu não quer então gravar pro nosso canal? Tipo, eu tenho o canal, e tu fala assim, vamos, Gil, daí a gente grava juntas, não, não. Tá, beleza, se tu não quer mais gravar pro teu canal, é coisa tua, os vídeos são teus, não é meu, não tem que mandar, né? Mas, poxa, entendeu? Mano, é que eu não tô afim, eu não tô afim. Tá, então, pra casa. Mas, espera, a Morgana tá vindo e eu gravo com ela. Eu tinha vindo poder gravar dois vídeos contigo pro meu canal. Mas aí, não, não vai gravar comigo, eu não quero gravar vídeo hoje, entendeu? Eu não quero gravar vídeo amanhã, eu não quero gravar vídeo amanhã, eu tô afim de gravar, tipo, eu tô de saco cheio de gravar, entendeu? Tô de saco cheio, não precisa da gente. Tipo, eu tô de saco cheio, assim, de tá gravando vídeo, de tá... Nossa, Morgana, sério. Tô muito brava contigo. Mas grava por quê? Acontece. Não é acontece, Morgana, que saco, a gente grava contigo há mó tempão, e daí agora você decide parar de gravar com a gente. Não posso? Pode, o canal é teu, mas, poxa, né, cara, o mínimo de consideração. Daí fala assim, também não vou mais gravar pro teu canal. Não, se eu não quero gravar, quem sabe semana que vem eu tô com vontade e eu gravo. Amor, eu nem assim, com vontade, daí tu vai arranjar um trabalho, amanhã eu não vou trabalhar, quando eu tô com vontade. Não vai dar. Já pensou se o médico não fosse trabalhar? Daí morria ela e morria ela. Não tô com vontade de trabalhar. Obrigada, minha mãe. Vem, Daniela Cresce. Mas pra quê que eu vou, Giovana? Gente, ela não quer mais gravar contigo ou não comigo? Tá bom, tô sozinha. Sabe o que que eu vou gravar? Não, não fala. Senta aqui. Ai, Pipinha. Droga, eu não me atende. Ô, Dani. Oi. A gente vai criar um canal no YouTube com o vídeo pra gravar o canal? Não sei, ué. Hã? Não sei. Vai gravar aquele desafio lá do bolo de olhos blindados? Ah, legal. É legal, né? Deu, eu te ajudo no teu canal. Dá pra te fazer aquela lambe, cheira ou come. Ah, sim. A gente fez um desse. Eu não tô morto de nada. Eu te ajudo, eu ajudo a Dani agora no comer. Fiquei por assim, Gil. Eu já te ajudei muito, assim, sabe? Eu ajudei na hora tu caminhar sozinha com as tuas próprias pernas e tal. Começar a crescer sozinha. Fazer colabos com outros YouTubers e tal. E agora chegou a vez de eu ajudar a Dani, entendeu? Tipo assim, o meu canal vai ser conteúdo só eu realmente, para Deus. Vai lá falar do meu, da minha vida, da minha casa, de meus cachorros. E agora eu vou ajudar um pouco a Dani. Gravar conteúdo pro canal da Dani, que eu já ajudei tu, já judei muito comigo. E agora chegou a ver tu ajudar um pouco a Dani, assim, sabe? E eu não tô afim de gravar mais conteúdo que o teu canal, entendeu? Tá. Beleza, de boa tu não querer mais ajudar, porque agora também é vez de outra pessoa tu ajudar. Mas não vou, cara. Não sei lá. Daí pegar e falar, Gil, meu Deus, teu canal é chato. Não gosta do conteúdo. Mas aí tá chato mesmo. Eu acho que tem que ter mais, sei lá, mais outra forma de criar, sabe? Sei lá, gravar algumas coisas diferentes. Tá chato, tá chato. Então eu não vou começar a gravar com outras pessoas. É, eu acho mesmo. Eu vou gravar com outras pessoas, entendeu? Sei lá, com um amigo da escola, alguma coisa assim, entendeu? Chamar o ponto pra gravar. Eu vou pegar essas ideias aqui, tem umas amigas minhas, tem um amigo. Entendeu? Eu vou começar a pegar essas pessoas. E daí eu acho muito chato, Gil, porque vocês vêm aqui e vocês ficam gravando TikTok com os meus cachorros. As cachorras são as vezes que vocês ficam gravando e postando. Entendeu? Ai, Morgana, é que... Vocês ficam postando TikTok com o cachorro que não é de vocês. Ah, daí de invadir... Não. Pera, daí vocês fazem vídeo pro YouTube com o cachorro meu que não é de vocês. Eu tô chateada também com vocês. Não, Morgana, agora tu vai me ouvir. Não, eu vou gritar contigo porque eu não tenho falta de respeito com as pessoas. Agora tu vai me ouvir. Morgana, e tu também que fica invadindo minha privacidade. Eu vou pra tal lugar, tu vai atrás de mim. Eu vou pra escola, tu vai atrás de mim. Eu vou brincar com a chora, tu vai atrás de mim e fica gravando. Mas, olha, mas é meu trabalho? Então, daí tu quer ir trabalhar nesses dias, né? Mas aí depois quem fica sendo zoada sou eu, que vai receber um monte de mensagem. Mas eu falei pra ti que eu não vou mais gravar vídeo contigo, então não vai mais gravar vídeo comigo? Tá, então não é isso. Aí fica gravando TikTok com o cachorro. Pode levar meu TikTok, se tu quer saber, eu fui banida, tá bom? No TikTok, de novo, aliás. Ai, Giovana. Tá fazendo corpusão e copo d'água. Você não tá ligando comigo, menina? Tá fazendo corpusão e copo d'água. Dani, vê o que me ajudou de cabeça também. Já tô irritada. Parece que fumou. Ô, Dani, tem aquele negócio preto que tá ali em cima. O quê? Esse aqui, ó. O que é isso? Perfeito. Ô, pai, tem que me pegar depois, amor, que eu não acho que puder, tá bom? Beijo. Rapidinho, que a gente acabou de gravar aqui. É uma agradecida, né? Eu gravando vídeo pro canal dela. Pro canal dela, eu tô gravando só... A Giovana tava sem vídeo pra postar e eu tive a brilhante ideia de gravar um vídeo pro canal dela. E ela veio me xingar. Brincadeira. Também, olha... Não. Não, não é claro. Fala aí, Gil. Olha as coisas que tu vem falar pra mim, gente. Eu não sabia o que falar. Ah, eu falei tudo. Eu não sabia. É, fica sendo grossa, Morgana. Tu pensa isso de verdade? Não, mentira. Duvido, gente. Eu tô sem... Mas eu nunca falo o cachorro é de vocês no TikTok. Aliás, gente, eu perdi meu TikTok. Vou lá me seguir no meu novo TikTok, tá bom? Mas que hoje eu tô com preguiça... Preguiça? Eu tô com preguiça. Por isso que eu resolvi fazer essa troll bem rapidinho com a Giovana. Então deixa muito, muito like aí no vídeo. Se inscreve nesse canal. E vocês acompanharam já desde o início, né? Eu arrumando isso aqui. Então deixa like. E tchau! 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 Tchau!